Oi gente, eu vou ser burro, jogador né filho? É, jogador, beijão, beijão, arroz e ovo e a face. Hum, é um suquinho na manhã. É, um suquinho. E eu tô aqui o meu, ó. Hum, beijão. Não tem nada não mamãe. Vai jogar duro né filho, seu bucho? É, jogador, jogador, jogador né filho? É, seu bucho. Gente, vamos lá no canal da gente viu? Se inscreve lá, tem um cara de vídeo bonzinho lá né mãezinha? É. Tem muito vídeo lá, eu tô aqui escondidinho aqui, mas eu tô aqui comendo também né filho? Hum hum. Vou fazer um bolinho de feijão para mostrar para vocês, espera ainda viu? Aqui ó, a pimentinha tá aqui também, a pimentinha ó. Ó, tá vendo? Pimenta malagueta, ó o alfacezinho né mãe? Hum. Jogando duro. Ô meu Deus, botando para mamãe, obrigado meu amor. Ó gente, bolinho de feijão ó, que delícia. Hum hum. Ó, ó. O alface, ó. Jogando duro mamãe. Jogando duro. Vou deixar o nome aí do canal da gente né filho, Vânia, Baiana. Uhum. Vocês que não conhecem ainda, vão lá conhecer o canal da gente, né, mamãe? É. Tá muito bom o nosso canal, graças a Deus. Tem muita experiência maravilhosa lá. Deixa o seu legalzinho, se inscreve no canal. Jogue durulá. Deixa bastante like, né, mãe? Tem um pouquinho, mamãe, do caldo da pimenta aqui? É. Tem um pouquinho só, gente. Bota um pouquinho só aqui, ó. Pra ele aqui. Só bem pouquinho mesmo, viu, mãe? Tá ardendo. Que legalzinho. Então, gente, é isso. Vamos lá no canal da gente. Eu vou deixar o nome aí na cabeça de Jó, viu? Vânia Baiana. Chega lá, se inscreve, compartilha os vídeos. E obrigado vocês aqui. Já somos quase 32 mil seguidores, né, aqui no Coy. Graças a Deus, né, filho? É. Deixa, curta aí, deixa os comentários. Hum. Ó. Já que duro, meu filho. Já que duro. Tá bom, mamãe? Comida? Tá. Não, gente, a pimenta aqui, ó. Delícia de pimenta. Ó, fácil. Não tem que tomar cebola aqui, não. Só tem que ser a mesma fácil. Ô, mamãe, obrigado, meu amor. Ainda já é agora. Não, mamãe, toma. Obrigado, filho. De nada. Hum. Aqui o suquinho de jol. Hum. Tá delícia. Ó, meu suquinho aqui também. Hum. Suco de goiaba. É bom. Goiaba da fruta. Ô. O suco de goiaba de pacote, gente. Não é da fruta, não. Hum. Só que duro, mamãe. Só que duro. Robuxo. Robuxo. Gente, vamos lá ver que daqui a pouco vou botar um vídeo lá, a gente comendo carajé, né, mamãe? É. No canal Vânia Baiana, hum. E deixe lá nos comentários, vem pelo quaio. Vocês que não são inscritos ainda lá. Daqui a pouco vai ter um vídeo de a gente comendo carajé, não foi, viu? Foi. Daqui a pouco vou editar ele e vou colocar. Noite de carajé que nós fez um videozinho. Bem legal lá. Vão lá assistir, viu? Não se esqueça. Olha aqui um bolinho de feijão, olha. É. Hum. Não, mãe. É sim. Toma o ovo, mamãe, também. Hum. Aqui, ó. Hum. Olha que duro, o vídeo tá acabando. Olha que duro, já tá perto de carajá. Hum. Delícia. Chega a gente, viu? Chega a gente, viu? E vai lá no canal Vânia Baiana. É. Né, filho? É sim. É sim. Dá tchau, mamãe. Tchau. Hum. 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 Hav'á. Hum. Vamos lá.